E tá rolando a partida aí entre Bahia e Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. Tivemos um lance aí, uma polêmica né, envolvendo os jogadores aí de Grêmio e de Bahia. O jogador Kaique tirou o Kahneman pra dançar ali, aplicou um belo drible. Depois tiraram a bola dele e acabou rolando esse desentendimento aí. Veja aí o lance aí que ocasionou a confusão e dê a sua opinião se você acha que o Reinaldo aí ficou puto com o drible do garoto aí pra cima do Kahneman. Pra cima do Kahneman, olha só, fazendo uma firula, Kaique saiu bem do Kahneman, invadiu a grande área. E aí ó, Carbaccio cobrou, Reinaldo não pode mais driblar, é isso? Essa confusão toda é porque não pode driblar? Eu quero, eu quero crer que a situação é outra, viu? Mas, olha lá, a cobrança pra cima do Kaique. O que é que ele fez demais aí, Dodô? Eu tô tentando entender, né? Porque não teve nada demais, pelo menos a gente vai ver no replay daqui a pouco, mas eu não percebi nada. Ele foi e fez uma jogada... Vamos ver agora. Aí tem uma encarada, não sei se por cá, depois no Carbaccio ali, quando o Carbaccio chega, aí ele joga a mão no peito do Carbaccio, deve ser isso, né? Porque o drible, olha lá, o Carbaccio chega rasgando ali pra cima dele, eles discutem. Foi isso, foi isso. No momento que ele... Mas foi lindo demais o drible, né? Sim. Vai pra onde? Opa! O Kaique fez uma bela jogada e no momento que ele foi se livrar do Carbaccio, acho que ele deixou o braço e o Carbaccio deixou ruim. Aquela coisa que a gente vê muito aqui, né? Obrigado. Obrigado.